Em áudio e vídeo, José Maria Trindade. Bom dia, José Maria. É isso, José Val, muito bom dia. Já estamos aqui no Planalto Central do país. Olha, José Val, os líderes governistas na Câmara dos Deputados começam aquela fase de contar vantagem. Acham que já garantiram o número de votos na Câmara para evitar a abertura deste segundo processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Este final de semana foi de muita movimentação no Palácio do Jaburu, na casa do presidente Michel Temer. Lá estiveram líderes do governo e ministros. O presidente determinou que os aliados devem ser muito bem tratados e com grande atenção pelos ministros, principalmente o ministro do Planejamento, que vai liberar as emendas dos parlamentares e azeitar a rejeição da Câmara a esta abertura de processo. Agora, o ponto diferente neste processo está mesmo no presidente da Câmara. O deputado Rodrigo Maia tem dado sinais claros de que, quer se descolar do presidente Michel Temer, não se sabe se é com medo dos apenas 3% de apoio para a população ou em busca da possibilidade de chegar ao Palácio do Planalto, tanto naquela fase inicial constitucional como depois sendo eleito pelo Congresso Nacional. O fato é que os governistas já identificaram esta movimentação do presidente da Câmara. Olha, em vez de ir ao Palácio do Jaburu, como fazia, desta vez ele ficou na residência oficial e recebeu os ministros do presidente Michel Temer para definir ali os detalhes da votação da abertura do processo. É, ele não devia nem ter ido e fez bem e não devia ter recebido os ministros, porque ele é presidente da Câmara dos Deputados, ele não faz parte do governo. No Brasil se mistura legislativo e executivo com a maior facilidade. Ele é presidente da Câmara dos Deputados, ele não é ministro do governo Michel Temer e tal. E no Brasil é visto como natural, as pessoas acham isso natural. Por exemplo, quando você bem disse, Zé, que a determinação do presidente Temer, que os aliados sejam bem tratados. Realmente, a gente sabe o que é, o que é bem tratado, é saquear o erário. Então, é o liberou geral, pode tudo. Infelizmente, é isso. Ou seja, você abre a arca do tesouro e fala, vai metendo a mão e levando. Eu estou falando uma linguagem mais vulgar, mas é isso que está ocorrendo. Quer dizer, ocorre um roubo, as nossas vistas estão correndo, estão roubando, e nós não podemos fazer nada. É como se a gente estivesse caminhando na rua, visse um assalto e não pudesse fazer nada. Estão assaltando o meu, o seu, o nosso dinheiro, e nós não podemos fazer nada. Alguém vai dizer assim, espera o ano que vem para votar. Então, é terrível, né? E lembrar também, Zé, que amanhã, será que amanhã o Bonifácio Andrada vai apresentar o relatório, que a gente já sabe o conteúdo. Antes dele, ou seja, um relatório pro Temer. Vai ser amanhã, né? Ou nessa semana. É aquela história como filme de faroeste, né? A gente sabe que aquele sozinho vai matar todos, né? Mas a gente não sabe como, né? Então, é o caso do Bonifácio de Andrada. Dizem que ele vai atrasar. Pode ficar para quarta-feira, porque o processo está lento, e ele ainda nem chegou à metade do voto dele. Ele está sendo ajudado por técnicos da Comissão de Constituição e Justiça, e tem também familiares que são juristas, né? Que ajudam, ele já está com o raciocínio um pouco lento, viu, professor? Mas garante que nesta semana será entregue o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, e isso não deve alterar o resultado final, a votação final no plenário da Câmara. Ok, Zé Maria Trindade, bom dia, bom trabalho para você. Pois é, muito bom dia. Bom dia a todos.